Foi condenado a mais de 18 anos de prisão, um homem de 28 anos acusado de homicídio e ocultação de cadáver. Os crimes foram registrados em setembro de 2021 na área rural de Jequitinhonha. Eu vou conversar novamente ao vivo com o repórter Fantoni Perso, deixa eu chamar aqui no telão. Fantoni, é com você. Saulo, a justiça, inclusive nós divulgamos esse fato aqui no Balanço Geral e agora vamos à conclusão, porque aqui no Balanço Geral a gente acompanha todo o desfecho desse caso. O cidadão foi condenado a 18 anos de reclusão em regime fechado, o homem tem 28 anos, e ele foi condenado por homicídio e ocultação de cadáver e o fato aconteceu durante uma disputa por herança. Esse cidadão, ele matou uma pessoa que estava envolvida numa disputa por herança, outros dois envolvidos, eles foram absolvidos por falta de provas. E o detalhe é que a vítima, o cidadão que foi assassinado, ele era companheiro de uma mulher que era irmã do réu. E esse irmão, ele brigava por conta de uma herança e no meio dessa situação, ele acabou por atrair a vítima para uma emboscada. Ela disse que tinha que pegar uns animais e atraiu a vítima para o local onde foi assassinada. Em seguida, levou o corpo para um outro ponto onde atiou fogo no corpo da vítima como forma de ocultação do cadáver. Então, por tudo isso, o cidadão foi condenado, cidadão de 28 anos, condenado a 18 em regime fechado e com detalhe, Salvo, a justiça ainda condenou esse cidadão a pagar uma indenização à família da vítima no valor de 80 mil reais como forma de reparação. Então, foi uma pena pesada, porque além da questão dos 18 anos, ainda tem essa punição, chamada punição pecuniária, 80 mil reais de indenização à família da vítima por conta desse crime. E aí, Salvo, é aquela situação entre família, quando começa essa questão de inventário, partilha de bens, às vezes há uma partilha também de disposições e principalmente de respeito entre as pessoas. Aí entra em cena a justiça para nivelar as situações e ser justa com todo mundo. Salvo. Obrigado, Fantoni. Infelizmente, infelizmente, Fantoni, na maioria dos casos, na maioria dos casos, infelizmente, acontece essa questão de briga durante a partilha de bens, durante um inventário. infelizmente, quando o dinheiro entra em cena, acabou o respeito, acabou o amor, acabou quem é irmão, quem é irmã, quem é parente, aquele parente que dizia para você que te amava, que gostava muito de você, acabou. Em muitos casos acontece isso aí. Eu já vi. 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 Eu já vi.